Que experimenta, cena 1, take 1. Que onda perros? Aqui é o Grel, com os moleques da Keiji. E aqui, o novo sexo da Keiji. Keiji experimente. Então, a gente vai cocinar, basicamente, taco e um monte de molos. Que é salsa roja, guacamole e tudo isso. Vai ser muito gostoso. Salsa roja, mano. O primeiro da salsa. Salsa roja, mano. Salsa roja, mano. Vou explicar por quê. Porque eu quero. Só por isso. Como que eu ligo essa porra? Produção! Deixa no seis aqui, ó. Deixa no seis, ó. Aí já vai ligar. Tu lava, tu lava, tu lava. Não, Guigo não, velho. O quê, cara? É só passar água. Tu vai pelar essa porra, velho. O que que eu faço com essa merda? Pela dois. Na realidade, três. Três? Três. Só pela, porra. Pela? Como que eu falo? Isso, velho. Não sei como falar desse bagulho, velho. Descascar, você descasca com uma faca, seu burro. Lógico que descascar faca e tirar esse cabeçote aqui, cara. Cara, o cara nunca cozinhou na vida dele, mano. É um animal. Tem que tirar o cabeçote aqui, cara. Tem que tirar o meu dedo, cara. Eu coloquei tomate e o, como falo, pimenta. Porque tipo, quando você coloca no fogo, fica mais forte o sabor. E tipo, precisa de alo, pimenta, cebola e sal. E sal, eu gosto. Alô, alô. Alô, mano. Cala a boca, cara. Vou ensinar um bagulho muito bom, velho. É assim, velho. Sabe porra? Crack. Crack. E assim, você consegue fazer muito, muito fácil, velho. Vou cortar a cebola? Depois, essa aí não. Dois delas. Quer cortar agora? Tá, em quatro. Em cubo. Como é muita salsa para os caras, eu dobro da porção. Que normalmente é tipo, dois pimentas, dois tomates, um alo e meia cebola. Não corta o dedo não, mano. Tô jogando de arepa aí, mas isso você tá com o dedo cortado, sua assombração. Vem cá, vem cá, vem cá. Oluxo, vem cá. Tem que, tipo, feder, velho. O bagulho. Cheirar isso, velho. Cheirar grosso. Que que eu tô fazendo? Tá com pus de tomar. Ah, é normal, é normal. Tem que ficar com mais pus. Ó, o Demi tá mandando muito ali na cebolinha, tá? É, tá. Me pia esse cara, velho. Tá good. Eu não quero te fuder, mas é mais pequeno, velho. Mais pequeno? Você pega dois tomates mais, três tomates. Lava, depois pega e faz o mesmo que o Demi. Já tá com uma padela dessa aí, dá pra vinte comer? Essa salsa é tipo para oito pessoas mesmo. Dá pra uns vinte comer, não? Agora? Da salsa? Dá pra vinte comer? Agora? Agora sim. Mas tá fazendo gostoso, velho, que isso? Tá fazendo gostoso? Como você fala normal? Cheira. Cheira. O pior é que fazer isso é muito bom, velho. Troca muito o sabor do tomate. Cara, te juro por Deus. Mano, só não cortem o dedo, mano. Mas tá feio isso aqui, não? É, cara, é muito bom, tipo, ficar assim, de quente mesmo. Porque a concentração do sabor fica muito melhor. E, por exemplo, agora porque eu não podia, eu não tinha a ferramenta para fazer certo, que normalmente no fogo. Tipo, não tem que fazer. Daí vou botar o bagulho. Primeiro tem que cortar na metade, tipo assim. Pegou o negócio quente mesmo? Pode ser. Tá, então vou cortar isso aqui, suave, só bibirips. Tipo, você vai só, eu não sei como falar, tirar o bagulho verde da pimenta. Cuidado, mano. Vai cremar o dedo, velho. Não, mas isso é normal, velho. Eu lembro que, por exemplo, meu pai, quando eu cocinava, tipo, ele fazia, sei lá, churrasco, velho. Ele, para prender o carvão, ele metia mal, foda-se, no fogo. Ele fazia no fogo assim. Eu juro, velho. Bota a minha cebola, cara, que eu cortei, mas você não fez nada. O pior é que eu não gosto muito da cebola, não, velho. Então vou botar um pouco, suave. Eu gosto. Cara, tá cortando mais? Queixo? Queixo! Eu cortei um monte de cebola, tá? Não, mas vou trocar, velho. Tem que botar um pouco de água, porque senão fica meio estranho, não? Cadê a tampa? Essa aqui? Que tampa, mano? Não, tá errado. Tampa do teu. Tá. Tem que botar de novo. Tá muito quente, mano. Calma! Tem que botar sal. Sal. Sal and pepper. Ao gosto. Sal, ao gosto. Ao gosto, mano. Eu gosto muito disso. Ao gosto, mano. Você, ao gosto. E quando tudo isso, tipo branco, seja vermelho, tá listo. Tá bom. Tá pronto. Agora eu tenho uma dúvida, nesse que experimenta. E se meus companheiros conseguem cortar um avocado de boa, velho. Mas tem que saber cortar. Eu sei cortar, mano. Óbvio, velho. Qual que é a diferença, progrão? Do avocado e do abacate? Cara, você não sabe cortar demais. Acaba, acaba, acaba. É assim, ó. É suave, mas é ao contrário. E aí, como tira isso aí? Que isso, cara? Que me mataram? Não, você quer se matar, velho. Que isso? Não é assim? Você só... Olha, você que tá se matando, porra. Você só pincha o bagulho e fura. Não, você vai furar o dedo. Olha isso! Tá fedendo? Mexa aí. Eu tenho que falar cheirando, porque fedendo é ruim. É, tá bem. Tá bom. Tá fedendo. Tá cheirando bom. Você está fedendo o boi mesmo. Vocês vão tratar de fazer guacamole, que é fácil. Ok. Tá cheirando bem? Apimentado, né? E aqui somos os três poinhos hermanos, mano. Como você tá fazendo, velho? Eu estou cortando a merda do teu tomate. E o guacamole precisa limão. Muito bom. Cara, que cheiro bom do limão, velho. Miau! A cocina mexicana, velho. A gente cocina com muita sal, muito limão. Muito... E muito sabor, velho. E muito sabor, velho. Fernando Groyos. Tá vermelho já. Não tá rosa. Então, a pimenta não foi muito apimentada, porque tem pessoas fracas na casa. Não tem, mano. Não amar a louça, mano. Nossa, tá bom mesmo. Muito bom. Gostou? Pega com a mão, mano. Tá com dó. As bactérias fazem parte do perro. Tem perro? Eu não quero comida de perro. Mistura. Que faz guacamole mesmo. É assim. Esse cara não é mexicano. Ele é argentino. Ele é argentino, mano. Faz, 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 faz. Porra, me ajuda. Limãozinho, mano. Mais, muito limãozinho, mano. Despacito. Agora tem que botar sal. Muita sal. Porque a gente gosta de sal no México, velho. Eu gosto. Viu? E pertence sal. Quer testar? Segui. Já posso comer? Quer comer? Segui. Mano, tá tudo quebrado, velho. Precisa mais sal ou menos sal? Muito bom, mano. Acho que pode pôr um pouquinho mais, mas tá bom. Viu? Falei, velho. Precisa mesmo, velho. Esse tá melhor que o outro, mano. Esse aqui tá bom, meu irmão. Mais sal ou greu? É isso, velho. Hipertensão. Já falei, velho. Toma aí, camera guy. Tá muito bom. E para aí, porra. E para aí depois. Não vai comer tudo, não, Pancho. Guys, todo mundo cala a boca e presta atenção. Agora a parte boa é o taco. Você sabe o que é um taco? Taco é tipo, sei lá, um nacho gigante, assim, que você bota um monte de coisa dentro. Taco pode ser o taco que a gente brinca de beisebol. Tipo, é isso, não? Não. Quero te matar, velho. Como você fala que é um nacho, velho? É tortilha de milho e tortilha de trigo. Mas isso aqui é uma merda, né? Não é milho, não. Isso aqui tem mais sabor tipo, não sei como falar, velho. Milho. Mas... Será? Eu acho que é. Pode ser. Mas aqui, no México, você cocina com milho. Tipo, deixa o milho secar. E daí, você pega também o bagulho com que você, tipo, faz casas. A gente fala de cal, mas é tipo... É um bagulho branco, que tipo, parece terra mesmo. É cal. É cal. É para fazer o semento. Sim. Mas bota onde? É cal, mais milho e você vai sortilha assim. Teu rabo? É natural. Mentira. Nem fudendo. O negócio de fazer construção? De fazer casa? Sim. Ah, mentira. Eu juro, mas essa aqui, eu consigo perceber que não está feita disso. Ainda bem, velho. Que a carne é a gosto também. Depende das pessoas. Eu, por exemplo, preciso aceite de... Como é que você fala? Oliva, oliva... Aceite. É aceite normal isso aqui? É aceite normal? É. Não, de oliva, porra. De oliva. É, eu gosto de cocinar de oliva. Não se vale. Aceite de oliva. Aceite normal é uma merda. Não fazem com o aceito normal, velho. Eu tenho que, tipo, esperar que fique um pouco quente também. Vocês não vão cocinar a carne com o aceite frio, porra. Pode usar manteiga? Eu vou usar depois, na real. É melhor salgar a carne antes, não? Não. Porque eu vou fazer uma diferente preparação de carne. Eu vou fazer essa carne aqui e, tipo, quando fique um pouco cocinada, vou colocar a manteiga. Vou colocar sal, alo e outras coisas. Para que a manteiga, tipo, fique com o sabor da carne e das coisas que tem. Eu só coloquei um pouco de sal, como é que eu falo? Grosso. Grosso. Caralho. Com a minha pica. E daí, tipo, vou cortar um pouco de alo aqui e dou uma volta na carne. Precisa ser mais tempo mesmo. Coloquei menos calor, porque eu não queria fuder ela. Tem que ser, tipo, mais cocinado mesmo, de um lado. Aí, vou botar uma pimenta do reino aqui. É. Nossa, coloquei muita. Muito de vez, coloquei muita mesmo. Agora, sai, porra. Sai. Vou pegar a minha manteiga sem marca. Marca queijo. Cara, eu preciso de... eu gosto de carne ao ponto. Ao ponto? É, não... Eu não ligo o que você gosta, mano. Tugu, 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 tugu. Caramba, essa carne fica toda... não tem fogo. Você não é cozinheiro, mano. Ah, mas porque não tem fogo, olha. Foi mal, guys. O fogo não tava... não tava de boa, fazendo boa. Tá ficando melhor. Tem que esperar um pouco mais, mano. Então, vou fazer uma preparação diferente, véi. Tugu, tugu. Tugu, tugu. Tugu, tugu. Então, guys, como a carne é feita já, só preciso cortá-la. Daí, para fazer o taco, precisa cortar... cala a boca. Precisa cortar, tipo, a carne que entra na tortila. Daí, pegar a carne, tipo, e colocar e colocar tudo o que você precisa. Normalmente, tipo, a salsa, que é a pimenta. Pode ser isso, que é tipo... é parecido ao vinagrete. Ou pode colocar também o guacamole no taco. Não tem problema. E daí, tipo, só preciso meus ajudantes. Meu Pedro. Vale, Pedrito. Faz a carne. Tem que cortar a carne, tá? Ogros. Você quer cortar? Eu corto. Mas tem que cortar a mão, obviamente. Não, aí eu posso cortar também, não tem problema. Porque o cara tá tardando muito. Mexicano mesmo? Mexicano de verdade. Tipo, quente a tortila assim. Tipo, com a mão, foda-se. Daí, tipo, pega, faz assim. É isso, mano. Pega ali. De novo, faz a mesma. As meninas que fazem tortilas lá no México. Normalmente, tipo, natural. Que elas fazem no comal. Eu não sei como falar aqui. Não falo mesmo. Daí, tipo, eles tiram e ficam todo o dia assim. Fazendo assim e assim a tortila, velho. Não faz isso, cara. Você não é mexer aquela de verdade. O foda do taco, velho. Que você não pode comer frio, velho. A carne? Ah, tipo, tipo... Chama os caras para comer também. Porque eles não podem comer frio assim, não, velho. É uma merda. Deixa eu provar se tá bom. Tá gostoso. Uma tortila toma merda? Não, tá bom. Não, não. Guys, infelizmente, a gente não consegue comer tudo juntos. Porque taco, a gente quando faz taco, tipo, por exemplo, vai para a taqueria. Ou sua mãe tá fazendo taco para você. Tipo, ela faz de um em um. Ela faz um, você pega um e come, porque tá quente. E precisa comer assim. Porque se a tortila fica fria, a carne fica fria, fica muito pior. Então, é melhor, por exemplo, sair um taco e todo mundo ir comendo. Beredito tá muito bom, mano. Tá insano o bagulho. Mano, sua carne fica fria porque o rato é bom, não. Então, guys. Acabou nossa travessia na cocina hoje. Eu me diverti muito. Eu gosto muito de cocinar para os demais. Eu gosto para cocinar para as pessoas que gostam também. Então, eu queria perguntar para vocês. Vocês gostaram? Ficou bom? Tava uma merda. Isso é tudo de hoje. Eu agradeço muito vocês olarem esse vídeo aqui. E eu lembro vocês para se inscreverem no canal da Vivo Cage Stars. E até a próxima. Se vocês quiserem mais uma receta, só falam no comentário, tá? Tchau, tchau. Dá o joinha. Tchau, tchau.